Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Olá amiguinhos, hoje nós estamos aqui para fazer leite para as minhas meninas. É mais uma receitinha de comidinha para bonecas no nosso canal. Se você gosta muito de comidinha para bonecas, já vai deixando o seu like aqui para eu poder saber e fazer muitos vídeos de comidinha para bonecas. Nesse vídeo eu vou fazer leite para minhas meninas, porque elas acordaram agora e estão com muita fome. Eu vou fazer leite com vários sabores diferentes. Eu vou querer meu leite porinho, mamãe, hoje eu só quero leite. Eu quero é beber leite, nem importa o xabu. E repara que hoje a Amandinha come um xib muito xaluda. Ah, isso é verdade que a Amandinha parece até que está desesperada por um papá. Para começar a nossa brincadeira de hoje, eu tenho aqui 4 garrafinhas que eu vou usar para garrafinha de leite. E elas são tão bonitinhas, é transparente, a tampinha é rosa. É só abrir aqui e colocar o leite das minhas meninas. Então vai ficar muito delicioso. Vou usar também esse copinho aqui do Nemo. Olha o Nemo ali que fofinho. Vou precisar de um pouquinho de água também em cada garrafinha de leite. Nessa receitinha eu também vou usar um pouco de creme, que pode ser creme de cabelo, creme de corpo. Qualquer creme que a mamãe ou o papai deixem você brincar. E eu vou precisar também de corante alimentício de algumas cores. E vamos começar a brincadeira. Eu vou começar colocando um pouco de água aqui no nosso copinho do Nemo. E agora eu vou colocar um pouquinho de creme, para parecer que é um leitinho super gostoso. Um pouquinho do creme. Eu vou mexer até dar a consistência que eu quero e ficar na cor de leite mesmo. Para ficar super legal. Mexendo bastante e ele vai ficar assim, ó, bem branquinho. Agora é só colocar na garrafinha de leite, porque a Mel quer o leitinho dela puro. Ela não quer com nada. Então vamos colocar aqui, bem devagarzinho, para não fazer muita bagunça. Mas quando a gente brinca com comidinha, sempre tem uma baguncinha, né? Faz parte da brincadeira. Olha aqui o leite da Melzinha. Um leite puro. Olha só como ficou super bonitinho. Vou fechar aqui. E o leite da Melzinha já está pronto. Leite puro. E vamos para mais um leitinho da minha baby. O próximo leite vai ser da Bel. E ela quer leite com morango. Então eu vou colocar um pouquinho de água. Vou colocar o creme aqui. E agora eu vou mexer bastante. Até ficar da corzinha de leite. Para depois a gente adicionar o corante alimentício rosa. Porque ela quer o leite de morango. Então a gente vai pintar ele de rosa. Para ficar um leite bem bonitinho de morango. Prontinho. O leite já está pronto. A base. Agora eu vou pingar aqui. Umas gotinhas do corante alimentício rosa. Uma gotinha. Opa! Duas gotinhas já está ótimo. Porque vai ficar um leite super bonitinho. Olha que gracinha que ficou esse leite dessa cor. E também deve estar muito gostoso. Eu tenho certeza que a Bel vai adorar esse leite de morango. Mais um leite super prontinho. Vamos colocar na garrafinha. Hum! Que delícia o leite de morango. A Bel vai adorar esse leite. Olha só que legal. E fica super fofinho nessas garrafinhas. Se você não tiver, não tem problema. Pode colocar em qualquer lugar que você tenha aí na sua casa. Qualquer vasilhinha. Olha como ficou fofo esse leitinho. Ficou super bonitinho. Agora vamos para o próximo. Mais um leite para as minhas babies. Um pouco de água. Vou colocar também um pouco de creme. Para formar a base do leite. Prontinho. Assim já está bom. Vou mexer bem. Mexendo, mexendo. Até virar um leitinho super bonitinho. Prontinho. Agora já está em uma corzinha ótima. E eu vou fazer esse leitinho de chocolate. Então eu vou colocar algumas gotinhas do meu corante marrom. Vou colocar duas gotinhas. Opa! Vou ver como ficou. Caíram três. Se precisar, eu coloco mais. Então eu vou mexendo aqui. Aqui vai precisar de um pouquinho mais gotinhas. Porque ficou um pouco claro. Vou colocar mais umas duas gotinhas. Opa! Caíram três. Vamos mexer. Para ver se vai ficar um leite super bonitinho de chocolate. Olha só que corzinha legal que ele já está ficando. É só mexer bastante. Prontinho. O leite de chocolate já está bem prontinho. Vamos colocar aqui na garrafinha. Ai, tomara que não derrame, né? Porque sempre faz baguncinha. Hum, não está derramando. Olha que bonitinho. As meninas vão adorar esse café da manhã de hoje. Com o leite super gostoso. Prontinho. Olha só que bonitinho. Esse leitinho aqui de chocolate já está pronto. Agora vamos para o último leite. O último leite, que vai ser o da Lilo. Um pouquinho de água. Mais um pouquinho. Vou colocar um pouco de creme. Para ficar da cor do leite. Assim. E agora é só mexer bastante para incorporar tudinho aqui. Vamos mexendo. Mexendo. E a Lilo quer o leitinho dela de baunilha. Porque a Lilo adora esse sabor. Então eu vou colocar esse corante alimentício na cor marfim. Que é uma cor parecida com baunilha. E vamos fazer o leitinho para a Lilo. Vou colocar aqui algumas gotinhas. Opa. Opa. Já está bom. Hum. Esse leite vai ficar ótimo. Eu tenho certeza que a Lilo vai adorar. E agora é só mexer bem. Para incorporar todo o corante no creme. Ai, que linda essa cor do leite de baunilha da Lilo, hein? Parece também que pode ser de mamão. Uma vitamina de mamão. Também pode ser. Vou colocar aqui no potinho. Vamos lá. Não vamos derramar, hein? Ah! Já derramou. Foi o primeiro que derramou, hein? Fazendo bagunça. Vamos lá. Vamos encher todo o potinho de leite da Lilo. Enquanto derrama bastante. Olha só que sujeira que eu fiz para esse leitinho da Lilo, hein? Mas não tem problema. Já está prontinho. E o último leitinho está pronto. Já estão prontinhos. O leite puro da Melzinha. O leite com morango da Bel. O leite com chocolate da Amandinha. E o de baunilha da Lilo. Melzinha, você vai ser a primeira a experimentar o seu leite, hein? Ah, mamãe, muito obrigada. Porque eu quero tomar o leite. E quero mimir que eu estou com muito chaninho. Eu sei, Mel. Essa noite você tossiu bastante, né? Foi sim, mamãe. Eu nem consegui mimir direito. Ah, mamãe sabe, Melzinha. Então a mamãe vai te dar seu leitinho. Bebe para você ir para a caminha. Tá bom, mamãe. Eu vou beber. Vem cá, deixa a mamãe de ajudar. Mamãe, está muito bom o leitinho puro. É, o leite puro também é muito gostoso, né, Mel? É, mamãe. Eu adoro. Manda para cá. Ah, Mel. Muito bom. Ah, mamãe, como está gostoso. Mas, mamãe, eu acho que eu estou com tanto chaninho que eu vou para a filha e a mimir. Eu posso tomar o leite depois? Pode sim, Melzinha. A mamãe te dá depois, então, do seu soninho. Já que você não dormiu a noite toda e está com bastante soninho. A mamãe vai guardar e depois você bebe, tá? Tá bom, mamãe. Eu já vou indo, tá? Tchau, Melzinha. Agora é sua vez, Bel. Vai experimentar o leite de chocolate, né? Sim, mamãe. Eu adoro com chocolate. Tá bom, então. Deixa a mamãe sacudir um pouquinho. Pronto. Agora é sua vez. Hum, que delícia, mamãe. Hum, é muito bom, mamãe. Tá muito gostoso. Tá com gostinho de chocolate muito bom? Tá, Chima. Muito bom. Então, toma. Hum, mamãe. Oi. Eu também fiquei acordada porque a Melzinha tuchiu bastante. Eu não consegui mimir. Ah, é verdade. Você mimiu com a Melzinha essa noite, né? Foi sim, mamãe. Eu também posso te mimir um pouquinho. Claro, Bel. Vai lá dormir. Depois a mamãe te dá o seu leitinho. A mamãe vai guardar pra você, tá? Tá bom, mamãe. Vou lá, hein? Tchau, Bel. Hum, todo mundo indo embora e deixando seus leites. Agora é minha vez, né, mamãe? É sim, amandinha. Ó, você vai experimentar o de morango. Ah, é cháelo da B, mamãe. Você deu pra ela o de suculat. Ah, é verdade, amandinha. Mas não tem problema, não, mamãe. Eu gasto de caquão. Ah, isso a mamãe sabe, né? Você vai experimentar o de morango também. E o de suculat e o pura de baunilha. Não, amandinha. Cada um escolheu um sabor de leite. Ah, mamãe. Por que eu não posso experimentar que ela desala? Mas elas vão beber depois, amandinha. Ah, tá bom. Eu já fico no pejuízo. Não, amandinha. Vamos lá. Vamos experimentar o seu leitinho de morango. Hum, que deve estar uma delícia. Que ancha de carne. Você gosta de leite? Gosta? Quem aí gosta de leite? De caquinha sabor. Já vai deixando muito like, né, mamãe? Isso mesmo, amandinha. Já vão deixando muito like. Bebe devagarzinho, hein. Hum, como eu adoro o leite. Hum, hum, tá muito bom, mamãe. É, amandinha. Tá muito gostoso. Me dá mais, mamãe. Hum, manda pra cá, mamãe. Hum, hum. Amandinha, calma. Você bebeu quase a metade. Mas, mamãe, meu doce de estômago está um vaginho. Tá bom, amandinha. Vamos lá. Hum, hum. Hum, que delícia. Vamos lá, amandinha. Eu vou beber tudo, mamãe. Não vou chegar o meu germão, não. Tá bom, amandinha. Hum, hum, hum. Hum, que leite bom. Muito gordo. Hum, hum, mãe. Ei, que ancha. Vocês gostam de leite de mulhango? Eu gosto de caquinha leite. Manda pra cá, mamãe. Ah, amandinha. Você é terrível, hein. Não, você é terrível, não. Hum, hum. Hum, hum. Hum. Olha a sujeira, amandinha. Ah, mamãe, como tava bom. Eu adorei este leite. Lilo, é sua vez, né? Desmentar o seu leite com sabor de baunilha. Ixi, mamãe. Eu fico desesperada, esperando o meu leite. Ah, tá bom, Lilo. Deixa a mamãe abrir. Você vai beber tudinho, Lilo? Não, mas eu posso apelimentar. Vai dizer também que você não conseguiu dormir à noite, porque a melzinha estava tossindo. Não, mamãe. Eu me mexi, mas acontece que eu quero ir lá, saber o que tá acontecendo lá na novelinha da Peppa Pig. Ah, entendi. Então tá bom, Lilo. Vem. Hum, hum. Hum, mamãe, tá muito gostoso. Tá sim, né, Lilo? Mais um pouquinho. Hum, ai, eu adoro leitinho de baunilha, mamãe. Mas, mamãe... Lilo, só mais um pouquinho, tá? Tá bom, mas só mais um pouquinho, né? Ih, só mais um pouquinho. Hum, 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 mamãe. Oi, Lilo. Agora eu posso ir lá ver? Tá bom, Lilo, vai lá. Mas primeiro dá tchau pras crianças. Ei, que acha? Você gosta de ver comidinha pra boneca aqui no nosso canal? Gosta. Se você gosta, não me deixe desesperada. Já cobre aqui, deixa o seu like e compartilha este vídeo com todos os seus amiguinhos. Ai, hoje é um dia muito feliz. Eu tô no meu lugar preferido. Você aí sabe qual é o meu lugar preferido, sabe? É claro que é a cozinha. Hoje a mamãe vai fazer pra mim chuquinho de uva e também de lelanja. Você aí gosta de chuquinho de uva, gosta de lelanja, gosta? Ah, se você gosta, quer ver aqui pra mim saber. Mas você é novo aqui no nosso canal, né? Então não venham a nossas bagunças. Se inscreve no nosso canal. E já ativa o sininho pra você receber todos os vídeos legais. E não esquece do nosso like, hein? É isso mesmo, amandinha. Hoje nós vamos aprender a fazer suquinho de laranja e de uva pra nossas babies. Eu vou usar essa máquina aqui. Eu tenho essa maquininha aqui super legal que pode fazer várias coisas. Pode fazer chá, chocolate, caputino, café e café com leite. Mas hoje nós vamos fazer suquinho. Pra fazer esse suquinho, eu vou precisar de cor anti-alimentícia na cor violeta pra fazer o de uva. E na cor laranja pra fazer o suquinho de laranja. Eu vou precisar também de um pouquinho de água pra fazer o nosso suco. E eu vou colocar o suco aqui na madeira da Amandinha. Pra ela poder beber depois. Eu vou começar abrindo bem aqui pra poder colocar os ingredientes. Eu vou começar colocando a aguinha. Colocar bastante, porque a Amandinha adora suco. E agora eu vou colocar algumas gotinhas do corante laranja. Eu vou colocar quatro gotinhas. Uma, duas, três e quatro. Agora eu vou colocar a tampinha bem aqui. A maquininha tem esse botãozinho que a gente vai apertar. E o suquinho vai sair bem aqui embaixo. Vou pegar a mamadeira da Amandinha. Vamos tirar a tampinha e abrir a mamadeira da Amandinha. Agora é só colocar a mamadeira bem aqui embaixo. E apertar o botãozinho aqui. E agora temos aqui um suco de laranja bem delicioso. Aposto que a Amandinha vai adorar. E vamos lá, Amandinha, beber. É caso, mamãe. Já tá me demorando muito. Então vamos lá, Amandinha. Vamos beber tudinho. É caso. Ah, que delícia. Isso que é vida boa, mamãe. Ah, meu Deus. É um guento. Devagar, Amandinha. Tá quase acabando, né, Amandinha? Ah, que delícia. Chega, Amandinha. Acabou. Ah, mamãe. Agora você faz o outro, mamãe. Tá bom. Vamos fazer o outro. Então vamos lá, saindo mais um suquinho pra Amandinha. Agora de uva. Um pouco de água. Vamos colocar aqui. Agora eu vou usar corante alimentícia na cor violeta. Eu vou colocar cinco gotinhas. Uma. Duas. Duas. Três. Quatro. E cinco. Vou fechar a nossa maquininha de suco. Vamos colocar aqui a mamadeirinha. E agora é só apertar aqui pra ver o suquinho saindo. Hum, meu Deus do céu. Suco de uva. Ai, eu adoro suco de uva. Pronto. Já está cheinho, Amandinha. Agora é só pegar aqui e colocar a tampinha. Deixa a mamãe colocar aqui a tampinha. O suco já está bem gostoso, Amandinha. E bem geladinho também, hein? Ai, achim que eu adoro. Pacha pra cá, mamãe. Então vamos lá, Amandinha. Deita aqui quietinho pra você poder tomar o seu suquinho. Ai, quando a mamãe me deita aqui, eu já achei que a felicidade está chegando. Ah, Amandinha. Você é terrível, né? Toma aqui o seu suquinho. Agra a boca. Ah. Toma o seu suquinho. Ah, mamãe. Hum. Hum. Hum.